Olá pessoal, eu sou Ana Carolina, eu sou nutricionista e recentemente eu fiz o curso da Mayara Vale de como fazer consultoria em serviço de alimentação. Eu fiz esse curso com o objetivo de aprimorar os meus conhecimentos nessa área de atuação e o que eu mais gostei nesse curso foi de como a Mayara abordou de forma clara, nos mostrando uma visão empreendedora e nos direcionando com clareza como auxiliar de forma eficaz e sempre em busca dos melhores resultados nessa área de atuação. Eu gostei muito também da metodologia que foi aplicada, saí muito motivada, muito satisfeita com esse investimento e quero indicar aqui também para os meus colegas de profissão dizer que vale muito a pena vocês fazerem o curso da Mayara que me deixou muito satisfeita, eu gostei muito, valeu muito a pena mesmo e eu quero agradecer também Mayara, você e toda a sua equipe pelo capricho, pelo cuidado e toda a metodologia que foi aplicada porque eu saí realmente muito motivada e muito agradecida nesse curso que você nos proporcionou. Obrigada e sucesso para vocês!